olá pessoal tudo bem com vocês bem vindo a mais um vídeo aqui no canal pessoal hoje o vídeo é da jequiti episódio 12 vou mostrar pra vocês o que chegou na minha caixa inclusive tem aqui material de líder que para quem não sabe eu sou líder na jequiti e vou abrir aqui e mostrar pra vocês o que foi que eu comprei um sense pela e madura rosa de óleo de rosa mosqueta e vitamina e 400 ml bmq lançamento aí bmq cores colônia feminina pliers de prospecção 300 sabonete sense leite foram três unidades aqui tem duas três colônia rar 25 ml aí aereconexion 25 m internacional Esse aqui é o lançamento, que vai ficar para mim, Portiolli Blanc. Aire, esse é o Altitudes, acho que são duas unidades, está aqui mais uma. Essa daqui é a loção, eu provoco, essa é de morangos com champanhe, acho que é nova fórmula. Ah, isso mesmo, morango com champanhe. Multi Extract, 25ml. Vou separar aqui, gente, porque o resto acho que é só amostras. 14 revistas do episódio 14, com lançamento na capa de Maiara e Maraíza. Aqui temos ainda Cláudia Leite, 25ml. O Zone Deep, 25ml. Portiolli Tradicional, 25ml. Temos aqui uma chuva de amostras, galera. Tem o Zone Deep. Tem o Zone Deep. Tem Janta Nela Intenso. Gente, o barulho aqui é do vizinho, tá? Se vocês escutarem algum barulhinho de fundo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.